Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jejum alternativo. O que significa esse jejum alternativo? O que a literatura vem mostrando como artigos mais recentes? Hoje nós temos muitas estratégias que as pessoas adotam para conseguir uma perda de peso significativa em um período curto de tempo. Mas o que a literatura pergunta para vocês é ter disciplina ou será que pode dar uma fugidinha? Será que eu preciso realmente fazer uma dieta bem controlada? Será que eu preciso seguir a risco uma dieta para conseguir uma perda de peso interessante? Será que eu preciso um programa de exercícios físicos que esteja condizente com essa dieta? Bom, tem alguns estudos tentando mostrar a alternância de consumo calórico. Ou seja, você fazer um dia corretamente de dieta, utilizando todos os parâmetros de recomendações dos órgãos nacionais e internacionais e num outro dia fazer uma refeição que a gente chama de refeição suja, um dia sujo, né? Você sujar a sua dieta com alimentos pobres, com alimentos gordurosos, que não contém todos os nutrientes necessários para a saúde e qualidade de vida independentemente se você faça ou não faça exercícios físicos. Bom, esse artigo publicado agora em 2017 foi justamente investigar isso. Eles investigaram o efeito do jejum alternado, na perda de peso em obesos e adultos. Então, como é que foi o protocolo? Sem pessoas sedentárias, ou seja, não praticavam exercícios físicos, essas pessoas possuíam IMC acima do peso, eram sobrepeso ou até mesmo obesas, essas pessoas. As pessoas, tinha entre homens e mulheres nessa amostra, foram acompanhados por um ano, 12 meses. Então, um estudo bastante longo. Como é que funcionou, então, em relação à sua dieta? O grupo jejum alternativo fazia o seguinte, 25% da ingestão calórica necessária, ou seja, em torno de 500 calorias, eles faziam apenas uma refeição no dia, entre meio-dia e as duas da tarde, entre 12 e 14 horas. Era calculado a ingestão calórica necessária, e essas pessoas faziam apenas uma refeição. Agora, no outro dia, no dia alternado, eles faziam o contrário, faziam 125% da ingestão calórica necessária, e podiam comer o que quisessem, quantas vezes quisessem por dia, como se fosse um dia sujo. No outro dia, voltavam a fazer bonitinho os 25%, no outro dia alternando para 125%. Ou seja, eles passavam por uma onda de ingestão calórica. O grupo que manteve uma restrição calórica fez o seguinte, todos os dias, durante esses 12 meses, 75% da ingestão calórica necessária. Então, foi feito também um cálculo do consumo necessário, e foi em torno de 1750 kcal, ou seja, manteve-se uma dieta padrão, todos os dias, com disciplina, para poder verificar a perda de peso. Independentemente do grupo, o consumo dos nutrientes foi 55% de carboidrato, foi 30% de gordura e 15% de proteína, respeitando as recomendações internacionais para a ingestão desses nutrientes. E teve ainda mais um grupo, o grupo controle, que não foi controlado a dieta. Bom, olha só essa imagem, o que mostra para a gente? Mostra que tanto o grupo que fez aquela alternância, o jejum alternativo de dieta, tanto o grupo que se manteve na disciplina da dieta, perdeu peso significativamente. Então, não houve diferença na perda de peso. Não é porque você vai ficar um dia com restrição calórica absurda, como, por exemplo, o grupo alternado, é que vai ter perda de peso acentuada. Não. Outra coisa bastante interessante que os autores apontaram, a aderência à dieta foi menor. As pessoas que foram submetidas àquele tipo de procedimento de dieta, tiveram desistência maior, não aderiram à dieta. As pessoas que se mantiveram na disciplina, tiveram mais prazer em manter aquela dieta. Foi mais interessante. Ou seja, a perda de peso foi exatamente igual. Mas vocês me perguntam, então, não é melhor fazer uma dieta em que eu possa comer tudo o que eu quiser e no outro dia eu restringir as calorias? Não, porque isso pode causar um perfil inflamatório acentuado nas pessoas, certo? E ainda mexe com o cognitivo. Esse artigo publicado em 2015 já mostra a relação desses tipos de jejum, dessas estratégias de jejum, com a aprendizagem, com a concentração, com o sono. Ou seja, parece que essas estratégias, segundo esses autores, elas dificultam a aprendizagem, causam problemas de memória. Então, moral da história é seguir uma dieta com disciplina, praticar exercícios físicos, para você ter uma boa saúde e qualidade de vida, porque o exercício físico, como eu já mostrei em outros vídeos, também melhora a parte cognitiva. Procure um bom nutricionista, um bom profissional de educação física para ajustar os seus objetivos, de acordo com aquilo que realmente você precisa, certo? Se você gostou, compartilha, solta esse vídeo aí para todo mundo que você acredita que pode ser beneficiado com esse conhecimento. Me siga lá no Instagram, tem novidades bacanas lá para vocês também, me acompanhem lá, certo? Eu agradeço demais a atenção de todos. Um abraço e até o próximo vídeo.